E aí Dona Carme, pronta para o salto? Tá pronta? A senhora sabe o que tem que fazer? Tem alguma dúvida? Não, então deita aqui. Cuidado, vai devagarinho. Na porta do avião, a senhora vai ficar com as pernas, o chão da aeronave, isso vai levantar bem a cabeça, segurando no equipamento, segura no equipamento. Quando sair do avião, imediatamente dobra as pernas e coloca entre as linhas, dobra mais, isso, eu vou executar alguns procedimentos, depois que terminar os procedimentos, vou tocar no ombro da senhora, toquei no ombro da senhora, mais pra frente do braço, mais pra frente. É isso aí, alguma dúvida? Não, não. Então pode levantar, que agira. Ai meu Deus! Bom salto pra senhora, é muito fácil. Ge Team Bom salto. Just like me Pretty woman Talk or why Pretty woman Talk or why Pretty woman Give your smile to me Pretty woman Yeah 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 Pretty woman Look my way Pretty woman Tell you'll stay with me Cause I need you Oh my God It's a little day It's a little day It's a little day Oh my God It's a little day It's a little day It's a little day It's a little day Oh my God It's a little day I'm gonna get it Oh my God Don't walk away Don't walk away Hey Okay If that's the way It must be okay I guess I guess I'm gonna Home It's late I'll be tomorrow All night Oh my God What do I see Is she walking back to me She won't be back to me She won't be back to me She won't be back to me Oh Pretty woman A CIDADE NO BRASIL